Ale, 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 alegria, levante teu fórum, a gente se alegrar. Ale, 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 alegria, levante teu fórum, a gente se alegrar. Alei, 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 aleluia, levante sua voz para adorar. Ainda bem, Deus sorriso, brinda, alei, eu te cumprindo, se a despreza não há de chegar. Deus, amém, Deus sorriso, brinda, alei, 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 aleluia, levante sua voz para adorar. A vida é boa, quem tá lendo e mudando me cantar Tira a briga, se há despeza pra me chegar Eu sou melhor, até que soledad Ale, 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 ale aleluia Levante Deus óleo, ele pode te alegrar Ale, 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 ale aleluia Levante sua posta a cura Ale, 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 ale al mehrere Levante Deus óleo, ele pode te alegrar Ale, 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 ale 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 Obrigado.